E aí? Bom, hoje o vídeo é o que todo mundo gosta, é o migo. Vou falar com estranhos, não, migo? Eu ia maquiar de qualquer jeito hoje, só pra passar com a mulher mesmo, sabe? E é isso, bora lá? Se inscreva no canal, assine a nossa voz, coloquei até um peito hoje. Bora lá! Quando eu tava pensando, se eles lacram, eu tenho que lacrar. Se não lacrar, não conversa comigo, não. Hoje eu tô pra lacrar, pra quebrar tabus. Analisou. Olá, tudo bom? Oi, como é que você tá? Tá bem? Tá mudo hoje? Não vai falar comigo, vai só digitar. Eu tô bem? Você quer que eu digite também, velho, então? Vamos conversar nas palavras. Mas tem que ter paciência, que eu sou o meu som, se eu digito tudo errado, entendeu? Você é de onde? Você é de onde? Who you… é, you from. You from who? Da onde? País. Ah, tá. P-A é Pará? Paraná? Pa… Daná. Pará, Azó. Eu sou de ó, vamos ver se você vai saber, vamos ver se você vai se localizar. Da onde que é, ó. Difícil, difícil. Quase. Tô de Goiás, Aná… Goiânia. Exatamente, não vou falar onde eu moro, depois você vem aqui, sei lá, papelão, rimeu. O que você tá fazendo aí no escuro? Por que você não mostra seu rosto? Todos somos bonitos aos olhos de Deus, todos. Ai, então é lacre, né? Arrasou! Deixa eu te fazer uma pergunta, deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje, assim, hoje, você já lacrou? Você já quebrou um tabu? Já militou, passou com a mãe, com seu pai? Mas tem que lacrar, tem que lacrar. Se você não lacrar, por que você tá aqui? Por que nós estamos aqui? A gente veio ao mundo pra lacrar, entendeu? Pra dominar, não tem onde, não tem pra onde for, não tem pra onde ir. Então é assim, se a gente não lacra, a gente não lucra. E se a gente não lucra, a gente não tem motivos pra viver, na verdade. Todo dia aqui em casa é um lacre diferente, sabe? Eu tenho uma gatinha, ela vai mijar no tapete, eu falo, ó… Comunista. Hoje, não. Olá? É, é, é… Friend Family. Tá no YouTube, mulher, tá no YouTube! Jesus! Oi! Ei! Tudo ótimo e você? Você tá bem? Ou não, ou você tá estressado hoje? Tá com uma carinha meio estressada. Ele falou, ixi… Só porque eu perguntei da vida dele? E de menor, não. Tchau! Ai, tudo bom contigo hoje? Ou não, tá… Estressado. Vou até abrir aqui o caminho pra ti, ó. Pra… Ixi… Tão bonita hoje. Tão bonita. Ah, oi? Que filho da puta, me seduziu toda à toa. Me seduz. Eu saí de um relacionamento agora, eu não quero ser seduzida por ninguém. Amar é só pros cracos, como dizia aquela pensadora. Aquela lá. Olá, olá. Olá. Tudo bom? Tudo. Então foi lacre. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu posso te fazer uma pergunta? Oi? Você já lacrou hoje? Oi? Uai, a gente tem que lacrar. O nosso motivo de levantar todo dia da cama tem que ser lacrar. Lacrar? Não tem que lacrar, porque senão… Por que estamos aqui, não é verdade? Qual é o sentido da vida? A não ser lacrar, não é verdade? E lacrar? Ixi, aqui em casa toda hora, entendeu? Minha gata vai fazer xixi ali no tapete, vai falar… Não, não passará, gente. Não pode. Ai, você é de onde? Hã? Você é de onde? Arrasou o lacre. Quantos anos você tem? Vou fazer uma entrevista com você agora, hein? Caralho, mano, já é louco. 28. Lacre. Conseguiu sobreviver, 2020. Lacrou o quê? Que te peguei no peito. É lacrar. Lacrar é lacrar. Sabe que… Tipo, sabe, ó… Lacrei é assim, entendeu? Lacrar é assim. Não sei porque isso não é lacrar. Tá, como que eu vou te ensinar lacrar, ó. Lacrar é… O lacrar, ele tem que vir de dentro. O lacre, a gente tem que receber ele na nossa vida, entendeu? A gente tem que receber o lacre dentro da gente. Se a gente não receber o lacre, então assim, entendeu? Não vai ter como lacrar. Porque se a gente não lacrar, quem vai lacrar por nós, não é verdade? É verdade. Então foi lacre. Eu sou igual a você, hein? Você também é viado? Eu sou a minha. Uh, graças a Deus! Eu tô do sonho. Eu sou a drag queen. Não, eu sou drag queen. Você gosta de drag queen? Isso, drag queen. Eu sou de Goiás. Eu sou de Goiás, e você? Você é de Goiás? Você é de onde? Eu sou de Goiás. Arrasou. E essa voz aí, você é locutou? Você trabalha de quê? De locução, com o Reais? Não, sou o senhor de casa. Olha o lacre. Esposa, filhas? Temos. Então, arrasou. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu posso te fazer uma pergunta? Você já lacrou hoje? Tem que lacrar? Como é que você não lacra? Porque se você não lacrar, quem vai lacrar por você? Levanta a sua cabeça, bora lacrar. Todo mundo juntos. Ninguém tira a mão de ninguém. A gente sofre, todo mundo solta a mão de todo mundo. Corona, tá triste? Não, menino. Sai eu, hein? Gueto. Olá, tudo bom? Ai, oi, tudo bom? Tava rindo do menino ali, do menino escroto. Oi. O que você tá fazendo aí de bom? Nada. Arrasou. Deixa eu te fazer uma pergunta. Posso fazer uma pergunta? Não. Você já lacrou hoje? Não. Amor, ninguém tá lacrando. Por quê? A nossa sociedade é feita do lacre, é feita do quebrando tabus. Se você não quebra o tabu, ele vai ser construído. E a gente vai ficar entabusada, a gente não pode deixar. Porque em casa eu lacro todos os dias, a gente tem que lacrar todos os dias. Um exemplo que eu deixo pra você, entendeu? Lacre todos os dias. Porque você lacrando todos os dias, vai ser lacre. Então assim, lacre, entendeu? Vai levar pro coração? Então foi lá, aquele beijo. A próxima sessão é 50 reais, tá, de psicologias. Tá. Ai, sou muito psicóloga. Eu te pego, hein? Oi, de novo, você me pulou. Ô, eu te pulei? Eu não pulou, você falou de enganar, tem que pular. Ai, é verdade. É porque eu tô gravando vídeo pro YouTube, meu bem. Você não pode aparecer, senão o povo me processa. Tchau. Não, tchau. Beijo. Pulei o guri, coitado. Olá, bora lacrar, bora lacrar. Ô, boa tarde, boa tarde. Tá fazendo bolo? O que você tá misturando aí? Ih, meu Deus, que lacre. Do nada, menino. Ó, responsa, viu? Ó, responsabilidade afetiva. Tá um pouco, um pouco, pra cá, tá pra cá. Não gosto muito reto, não. Eu gosto assim, de lado mesmo. Eu quero. O que você tem pra mostrar? Que lacre, menino, que lacre. Lacrou toda. Oi. E aí, segurou. Dá pra soltar agora o leite pra gente. Ver como que é. Primeira experiência leitada na cara. Assim, qual o tempo que você leva pra soltar a vitamina pra nós, pra nós todas? Porque hoje a gente tá meio fraca, a gente tá precisando de vitaminas. Ô, então vai ser lacre. Vou esperar um pouquinho. Ó, vou até te ajudar. Vou até abrir um pouquinho aqui, ó, meu hidrogel. Tô com fome, menino. Bora logo. Bora acelerar. Pedicom, como que você quer que eu peça? Me dá, assim? Ai, me dá, me dá. Eu não sei fazer esse negócio não, menino. Eu sou reclusa. Eu sou reclusinha. Oi. Olá. Oh, perdão, tá rindo. Porque o povo não dá nem oi pra gente mais. Só mostra pau nesse aplicativo. O povo não gosta muito, não. Pois é. Não dá um café pra gente. Não pergunta como a gente tá, se eu tô estressado ou não. Se eu tô triste ou não. O povo não pergunta, já joga lá. Ontem eu fiz isso. Só que eu, tipo, mostrei pra mina. Só que fui suave. Porque, tipo assim... Quer ouvir a história? Eu quero. Pode contar. Tem um tempo. Ela pegou, né, e entrou aqui e tal. Eu tava aqui tinha um tempão já, não tem problema? Aí eu peguei e tava trocando ideia com ela. Aí ela começou a rir, tá ligado? Tava rindo e tal. Falou engraçado. Sim. Aí ela falou que tinha fumado um. Aí ela pegou e começou a desigualar os papos mais pra frente, tá ligado? Eu peguei e perguntei se ela queria ver. Aí ela falou que sim. Você vai perguntar pra mim? Aí, vou. Ah. Aí ela pegou e levantou, mano, e mostrou os peitos também. Eu achei uma bala. E ela mostrou as três vezes. Olha, se você me responder a minha pergunta, eu mostro até quatro. Tá bom, pode. Primeiramente, quantos anos você tem? Vinte. A pergunta é, você lacrou hoje? Hoje? Hoje. Hoje ainda não. Tá esperando o quê pra lacrar, então? Irribô, tá? Gente, eu não gosto de gente muito simpático, não, tá? Eu gosto de gente safada. Gente simpática, eu fico com vergonha. É muita gente boa, eu não gosto de gente boa, não. Eu gosto de gente, assim, que é safada, eu perco a vergonha na cara, entendeu? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. É tudo zoeira, tá bom? Se você gostou, se inscreve no canal. Se você não gostou, lacre, você já lacrou hoje. É a pergunta que eu quero te perguntar. Já lacrou hoje, se você não lacrou, tem que lacrar, entendeu? Não vamos correr atrás do prejuízo. Beijo, se inscreve no canal, vai lá no meu Apoia-se. Beijo. Bem-vindo ao Apoia-se. Queria dar um bom dia para... E é isso. Muito obrigada a todos, viu? E para você também que quer me ajudar com aluguel, gastos, materiais para o canal, equipamentos de gravação, estúdio. O link do Apoia-se vai estar aí embaixo e você vai ter seu nome aqui, torto vídeo. Olha que bacana. Lembrando que para vocês apoiadores, o link dos seus respectivos grupos está no post, minha foto, no mural mesmo do Apoia-se, ok? O link tá lá, é só clicar e entrar no seu grupo. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva e lembre-se, todos vocês são o coração do canal. Beijo.